A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL They wanna get mad Gold on the ceiling I ain't mine It's just a matter of time Or is he still there It's alright Ain't no good in my life O que é isso? 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 O que é isso?